Muito bem, iniciando mais um dia dos nossos estudos. Bom dia para todos. Nós vamos continuar aqui os temas apresentados pelo nosso livro Depois da Morte. O Leão Denis vem desenvolvendo uma linha de raciocínio muito interessante em que começamos agora, primeiro estudamos um pouco das filosofias espiritualistas do passado e também um pouco mais da atualidade. E agora nós vamos para falar um pouquinho sobre os elementos do universo tanto os elementos materiais como os elementos espirituais. Falamos um pouquinho sobre o universo e as leis que regem essa matéria as leis da química, as leis da física, as leis conhecidas e também já trazendo para nós uma especulação sobre as leis desconhecidas também. Porque nós vamos, através da evolução da ciência, conhecendo um pouco mais. Lembrando, por exemplo, que durante a Idade Média, o início da Idade Moderna, nós tivemos ali muitos cientistas que trouxeram para nós descobertas importantes a respeito, por exemplo, da lei da gravidade, a própria eletricidade e tantas outras, chegando no século XX, falando um pouquinho sobre teorias que envolvem descobertas relacionadas ao universo, como por exemplo, teoria da relatividade. Enfim, hoje agora trabalhando também a nossa ciência com a física quântica. Então o tempo vai passando, novas descobertas vão chegando. Por mais confusas e estranhas que possam parecer esses estudos e esses conhecimentos que chegam para nós, isso significa nada mais, nada menos do que a evolução do conhecimento humano. Muitas vezes nós entremos em alguns labirintos, e até mesmo em algumas ruas sem saídas, sem saída, porque a gente chega num ponto em que os cientistas acreditam ter descoberto alguma coisa, chega num ponto em que não tem saída, e esse conhecimento acaba sendo arquivado, ou desprezado, e depois voltam a novas descobertas. Então, buscamos conhecer cada vez mais o conhecimento relacionado com o mundo material. E enquanto isso, doutrinas espiritualistas procuram desenvolver estudos a respeito da vida espiritual. Essas doutrinas espiritualistas ainda, bastante ligadas, bastante restritas às religiões, que trazem suas interpretações, que trazem suas visões a respeito dessa realidade espiritual, algumas vezes fantasiosas, algumas vezes mais realistas. E a doutrina espírita traz a sua proposta, o seu método de análise, para conhecer um pouco mais sobre essa realidade, falando sobre todos esses elementos que nós conhecemos, elementos que se colocam como pilares que sustentam a doutrina espírita, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a vida no mundo espiritual, a reencarnação como processo evolutivo, a influência dos espíritos sobre a matéria, a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, através da metodologia da ciência, nós começamos a nos aprofundar um pouco mais, para conhecer essa realidade do mundo espiritual. E por isso, o Leão Denim, então, traz esses tópicos para nós analisarmos. Então, nós temos aqui, nós conversamos um pouquinho nos nossos encontros, falando, por exemplo, sobre o universo, falando sobre a imortalidade da alma, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a pluralidade das existências. Voltando, fazendo um pequeno retrospecto daquilo que nós vimos no nosso encontro anterior, porque primeiro nós estudamos a matéria. Muito bem. Os astros, né, beijona, os astros, vimos a relação que existe entre eles, nessa força de atração, que é a lei da gravidade, a composição de cada um dentro de suas características. E aí, então, Leão Denim nos disse que além da matéria, existe algo mais. Esse algo que pensa, esse algo que sente. E aí, então, falou sobre a alma, do que ela é feita, de onde ela veio, sem respostas claras, exatamente porque nós não compreendemos ainda, mas certamente com uma característica fundamental. Esse elemento pensante, ou esse princípio inteligente, como a doutrina espírita costuma dizer, ele é um princípio imortal. Ele é criado, e a partir dessa criação, ele começa, então, a se desenvolver. Nesse capítulo 11, nós vamos entender como acontece o desenvolvimento desse princípio. Como ele nasce, qual a sua condição no momento da criação, e qual exatamente é o limite que ele consegue chegar nas suas transformações. Fazendo aqui só uma recapitulação sobre a questão da criação da alma, esse sempre foi um grande mistério que a humanidade acabou enfrentando. Santo Agostinho, lá no século, século VIII, já quebrava a cabeça para poder tentar compreender exatamente como isso, como se dá o histórico da alma, a sua evolução. Só um instantinho aqui, no século IV, na verdade, Santo Agostinho, ele nasceu lá em Tagaste, no norte da África. E aí, então, ele traz para nós uma teoria interessante, que era exatamente aquilo que ele pensava, não apenas com relação ao conhecimento da época, mas também com relação à própria doutrina que ele abraçava, que era a doutrina católica. Então, na sua raciocínio, na sua lógica, ele afirmava o seguinte, tem um livro interessante que fala sobre, chamado Santo Agostinho, Mestre do Ocidente, História da Filosofia na Idade Média. e em um dos capítulos que tratam dessa questão da criação da alma, ele afirma o seguinte, vou ler para você só um trechinho aqui dessa obra. Agostinho sempre encontrou dificuldades na questão da origem da alma. Certo está de que a alma não pode emanar de Deus no sentido do panteísmo neoplatônico, pois então seria, de algum modo, parte de Deus. Também corrige origens, cuja doutrina da pré-existência não adaptou suficientemente o platonismo ao pensamento cristão. Antes, a alma deve ser criada, mas aí surgem várias dificuldades. Ou as almas provêm da alma de Adão, que é chamado de generacionismo, ou cada alma é criada diretamente na sua individualidade, que é o criacionismo. ou as almas existem em Deus e são infundidas no corpo, ou existem em Deus e se unem voluntariamente ao corpo. Doutrina cristã da pré-existência. O criacionismo oferece dificuldades à teologia de Agostinho, porque então não se poderia explicar bem a transmissão do pecado original. Isso, quando a gente lembra, o pecado original foi aquele pecado de Adão e Eva, dentro desse pensamento criacionista, que normalmente as igrejas que se baseiam no Antigo Testamento acabam afirmando, embora não se aprofundem no estudo lógico desse processo, mas a partir do momento em que Eva cometeu aquele pecado de violar uma determinação divina, e assim como Adão também se deixou levar por essa fraqueza, então foi cometido o pecado original e aí então a igreja hoje tem como dogma essa ideia do pecado original e o batismo seria exatamente aquilo que livraria desse pecado. Jesus também estaria ali como o cordeiro que se sacrifica em benefício da humanidade. É um dogma da igreja católica e é um dogma também das igrejas evangélicas. E aí então Santo Agostinho quando trouxe essa afirmação dizia assim, muito bem, a alma foi criada a partir de Adão. Como acontece então a transmissão desse pecado original? Nós não estamos aqui questionando a veracidade ou não desse fato porque isso é uma questão de dogma daquelas instituições, mas não deixa de ser um elemento a se ser perguntado, a ser questionado. Então o criacionismo de dizer, por exemplo, que a alma foi criada a partir de Deus e não necessariamente de Adão, essa questão do criacionismo também traz essa incógnita. então não se poderia explicar bem a transmissão do pecado original. O generacionismo seria melhor adequado a essa transmissão, mas corre o perigo de cair no materialismo. Então, ou seja, o generacionismo que é a criação da alma a partir de Adão teria mais lógica dizer, já que foi criada a partir de Adão, então o pecado original seria transmitido com essa alma e daí então se justificaria a necessidade do batismo para libertar desse pecado. Se fala do criacionismo sendo o homem o espírito, a alma criada a partir de Deus, não se justificaria o pecado original. Por que que nós herdaríamos um pecado se nós viemos diretamente de Deus? Então, são questionamentos que os filósofos estudando, principalmente aqueles que estudam teologia, estudam esses temas da espiritualidade, acabam encontrando. Mas, mesmo mais tarde ainda, Agostinho confessa que não encontra nenhuma clareza nessa explicação. Essas aporias já existiam em Platão, para quem a alma de um lado deve ser algo do corpo. É o princípio da sua vida sensível, mas de outro deve ser completamente distinta dele. Elas emergem de novo em Aristóteles e no Peripato e se fortalecem com mais acentuada afirmação na substancialidade da alma no pensamento cristão. Então, a gente vê que essa ideia da criação da alma é uma ideia muito antiga. A partir do momento em que o homem começou a estudar essa dualidade entre espírito e matéria, ele naturalmente começa também a questionar suas próprias origens. Já que existe, muito bem, mas como tudo começou? Como as coisas são criadas? Então, são perguntas naturais que nós fazemos quando nós procuramos respostas a esses enigmas principalmente no campo da filosofia, principalmente no campo do espiritualismo, que acabam intrigando a humanidade. Então, dentro da visão da doutrina espírita, que fugiu um pouco desse pensamento dogmático do passado, nós temos então que os espíritos foram criados por Deus, portanto, não são parte de Deus, no sentido no sentido essencial desse elemento. Então, foi criado a partir de Deus e daí, então, busca a sua evolução, assim que a doutrina espírita nos traz. Mas vamos desenvolver um pouco mais esse raciocínio. Então, não temos essa ideia da pré-existência, por exemplo, de imaginar, porque quando se fala sobre a questão do generacionismo, também tem a ideia de que, embora a alma tenha sido criada a partir de Adão, ela só passa a existir no momento em que o corpo físico é gerado. Daí, então, que os filósofos que estudaram a ideia de Santo Agostinho disseram que corre-se o risco de cair na ideia do materialismo, porque se o espírito é criado a partir da geração do corpo físico, nós temos ali, por exemplo, a gravidez, no momento em que o corpo físico vem sendo gerado, o espírito, ao mesmo tempo, também vem sendo criado. Então, cai-se na ideia de que no momento em que existe a morte do corpo físico, também haja a extinção da alma. Então, temos lá, criacionismo, almas criadas a partir de Deus ou a partir do nascimento. Generacionismo, ao contrário do que eu falei há pouco, é essa alma que vem sendo transferida desde Adão, como isso acontece, nós não sabemos. E existe a pré-existência, a alma existe, então, ela ou é incorporada, ao corpo físico ou ela voluntariamente opta por essa incorporação. O espiritismo, então, abraça essa última alternativa, da pré-existência. Então, a alma já existe fora da matéria e ela começa, então, a se manifestar aqui no mundo físico a partir do nascimento do corpo, a partir da geração do corpo, onde a alma, então, encarna. Nós falamos encarnação, não ainda a reencarnação. o que significa encarnar, que é o nome que muitas vezes nós falamos, mas não compreendemos o seu sentido. Encarnar significa, então, fazer com que a alma seja envolvida pela carne, pela matéria. Então, por isso, encarna-se. O espiritismo, então, entende que a alma encarnou por ser pré-existente ao corpo. Se ela é criada em um determinado momento, a dúvida que surge é, qual a sua condição? já que quando nós observamos o corpo físico, que a criança, o bebê nasce completamente dependente, frágil, e aí, então, ele vai evoluindo biologicamente, vai se fortalecendo até chegar na idade adulta, onde ele tem a plena capacidade de exercer a sua consciência. Fazendo uma comparação, a alma talvez se desenvolva da mesma forma. Ela é criada de uma forma frágil e limitada e ela vai evoluindo a partir dali. Mas como isso acontece? Dentro da visão tradicional das religiões atuais, nós temos, então, que o espírito se desenvolve a partir do nascimento do corpo, imaginando essa ideia da pré-existência, até mesmo no Apocalipse, fala-se sobre sobre o palácio das almas, e aí, então, a alma é criada nesse palácio e, então, ela encarna. Então, existe a pré-existência. E ela tem, dentro dessa visão tradicional, a existência atual que é a única oportunidade que ela tem para se desenvolver. Então, o espírito precisará absorver todas as virtudes dentro das experiências que acaba vivenciando. O seu conhecimento também deve se desenvolver a partir daquilo que ele vivencia. E aí surgem essas tantas dúvidas porque nós observamos que, embora essa teoria seja interessante, ela acaba não sendo compatível com a realidade que nós vemos hoje. Basta ver, por exemplo, como se dará, então, o destino de um espírito que desencarna ou que morre. O próprio nome desencarnação significa deixar a carne, deixar a matéria, deixar o corpo físico. Uma criança que desencarna no início da sua jornada terrena, como ela poderia ser aceita, por exemplo, no mundo espiritual, no mundo dos eleitos, se ela não teve oportunidade de exercer as suas faculdades. O indivíduo que, por exemplo, nasce com limitações físicas, como ele também pode ser destinado para o erro, ou para o céu que seria o destino das almas eleitas, como para o inferno, para aquelas almas desprezadas, como ele pode ser julgado se ele não tem condições, no caso de uma limitação intelectual, de exercer o seu livre-arbítrio com consciência. Quando nós observamos o mundo hoje, por que que alguns são privilegiados de nascerem em condições materiais, em condições de saúde, em condições sociais adequadas para o seu desenvolvimento, enquanto outros espíritos são colocados em condições extremamente dramáticas, como é o caso, por exemplo, de nações que têm questões sociais, de relacionamento, extremamente graves, extremamente precárias. Como nós fazemos isso? Por que que Deus privilegia uns e sacrifica outros? quais são os critérios para eleger quem vai nascer aonde e quem vai viver tal experiência? Um jeito fácil de explicar isso é dizer que Deus não tem que dar satisfação para ninguém. Então nós não precisamos questionar, porque Deus sabe o que faz. Isso é uma resposta muito simples, muito fácil de ser aceitada, mas que também nos coloca em uma posição que é completamente nula. Deus faz aquilo que quer e não tem que dar satisfações. Aí eu vou dizer, então eu vou aceitar isso e pronto, sem exercer a minha capacidade de raciocínio, por exemplo. Então, a doutrina espírita quando começou a ser elaborada através dos ensinamentos dos espíritos, trouxe para nós uma abordagem sobre um tema que há muito tempo vem sendo discutido nas escolas espiritualistas, que é exatamente a reencarnação. Ou seja, a alma encarna durante um período, volta ao mundo espiritual, torna a encarnar, volta de novo, torna a encarnar e assim sucessivamente até o momento em que ela não tenha mais necessidade de encarnação quando ela se torna, como nós já vimos, um espírito puro. Sendo puro, não tem necessidade de experiências encarnatórias porque ele passa a se desenvolver ou já desenvolvido, passa a exercer as suas potencialidades somente no mundo espiritual. Então, isso no passado, as religiões antigas, como por exemplo, a religião hinduísta, é considerada uma das mais antigas do mundo, que data de aproximadamente 7 mil, 8 mil anos de existência, naquelas condições primitivas do início dessa religião, o budismo fala sobre isso, as filosofias greco-romanas também falam sobre reencarnação, e aí então os espíritos vieram trazer para nós uma afirmativa, não apenas dizendo que de fato a reencarnação faz parte da lei natural, como também trazendo para nós as justificativas para compreendermos esse processo. Então, quando se fala vocês espíritas acreditam na reencarnação, a resposta não é simplesmente acreditar, mas é perceber que essa é uma explicação, é a explicação mais lógica para explicar, para justificar essas tantas diferenças, essas tantas, esses tantos enigmas que são observados na nossa sociedade. então, se existe uma aceitação, existe no mínimo a possibilidade de estudar, de avaliar essa questão, se existe a negação, é simplesmente uma questão dogmática, eu não aceito porque disseram que não tenho que aceitar. E aí pergunta, mas se você aceita, se você não aceita, como você explica aquilo, aquilo que a gente falou, não temos que explicar porque Deus sabe o que faz. Então nós temos essa liberdade de explorarmos um pouquinho mais esse assunto. Muito bem, já vimos então que a alma é criada num determinado momento e a partir dali ela passa a evoluir, como os espíritos dizem para nós no livro dos espíritos. O espírito é criado simples e ignorante, simples no sentido de ingenuidade das suas ações, não existe o bem e o mal, ele simplesmente se move pelo instinto, e ignorante no sentido de falta de conhecimento com relação a temas de toda a ordem, temas filosóficos, temas científicos, temas culturais, tudo aquilo que diz respeito ao campo do conhecimento. Então, simples e ignorante. A partir do momento em que ele é criado dentro dessa condição, frágil e limitada, ele passa então a evoluir, seguindo um processo regido por leis, que embora nós não conheçamos ainda, temos ali uma parca ideia daquilo que se trata desse processo evolutivo, já que nós podemos até especular, o indivíduo que comete tal erro vai reencarnar com tal problema, com tal limitação, vai sofrer por isso, ou então nós vemos um indivíduo, por exemplo, que vive na mendicância, nas grandes cidades, dependendo de esmola, dependendo da caridade alheia, aí a gente vai trazer a nossa visão, fulano, vive aquela experiência, porque no passado ele foi um ditador, porque no passado ele foi uma pessoa egoísta, então nós trazemos ali as nossas especulações, que são até interessantes, porque nos estimulam ao exercício do raciocínio, mas muito fora da realidade, já que nós não conhecemos o histórico de cada um, para saber exatamente por que ele vive aquilo, por que ele está vivendo outra experiência, então entendemos que a reencarnação para nós faz parte de uma lei natural, e essa lei nos promove dentro desse campo moral, através do acúmulo de conhecimento e de acúmulo também, ou desenvolvimento de valores. Então Leandrini aborda essa questão da pluralidade das existências. Alguém aqui na sala tem dúvida com relação a isso, de que nós somos espíritos reencarnados, ou seja, encarnamos, depois reencarnamos e reencarnamos e reencarnamos, isso ninguém tem dúvida, isso faz parte dos princípios espíritas, mas para aqueles que são espíritas muitas vezes aceitam essa ideia da reencarnação porque disseram que os espíritos afirmaram isso, e isso acaba se tornando uma questão dogmática. Então não é que eu tenho que aceitar porque os espíritos no livro dos espíritos disseram que nós reencarnamos. A doutrina espírita é uma doutrina de livre pensamento, então ela nos dá a possibilidade de analisarmos, eu tenho dúvidas com relação a isso, eu poderia afirmar, mas você é um espírita, exatamente por isso que eu tenho essa dúvida, porque a dúvida significa que eu estou raciocinando, que eu estou exercendo essa minha liberdade de pensamento. Vai chegar o momento, ontem mesmo, eu estava assistindo a um programa, a um filme, e veio uma frase que me chamou a atenção, os personagens, as personagens conversando e tal, e ele falava assim que você não tem certeza que o sol existe apesar de ser noite, então você vê a noite e você pergunta assim, você tem alguma dúvida que o sol vai nascer no dia seguinte? Você tem dúvida que o sol existe apesar do tempo nublado? A resposta é não, isso é plena convicção, porque nós vemos isso como um fenômeno natural, estudamos, vivenciamos isso no nosso dia a dia. Então nós esperamos um momento da nossa existência em que a vida no mundo espiritual, a convicção das nossas reencarnações, das influências dos espíritos, serão para nós tão certos, tão certos, como o nascimento do sol apesar da noite. Hoje nós temos uma questão de crença, eu aceito isso, eu creio nisso, mas a pergunta é, você tem certeza absoluta? Muitas pessoas vão dizer que tem dúvidas ainda. E isso é natural, porque mais uma vez, se eu aceitar simplesmente porque disseram que é assim, de dizer, por exemplo, eu aceito isso porque Kardec afirmou. Então eu simplesmente estou aceitando a palavra de Kardec como sendo um dogma. Então, se eu disser, eu aceito aquilo que ele disse, porque eu também vejo lógica nisso, nós estamos nos igualando ao próprio Kardec ou aos próprios espíritos, mas com a nossa liberdade pessoal de compreensão, de análise. Então, assim, eu não aceito porque ele disse, ou seja, estou me submetendo à opinião dele. Eu aceito porque eu concordo, eu estou me igualando a ele. e aí sim nós começamos a, de fato, compreender o que significam, o que significam esses ensinamentos espíritas. André colocou Vi Entrar, em cartaz, que fala sobre isso, O Céu de Verdade, baseado num livro que foi best-seller, um filme em cartaz, André. Legal, se você tiver o nome, depois passa para nós aí. Porque eu não me lembro exatamente qual é, não conheço, pelo menos não me vem aqui a memória, nenhuma, nenhuma propaganda a esse respeito. Bom dia, pessoal. Muito bem, então vamos estudar um pouquinho, o Leão Deni vai nos ajudar aqui, trazendo mais argumentos sobre essa ideia das reencarnações. Como nós falamos, a pluralidade das existências. Essa palavrinha que para nós é um trava-línguas, né, mas pluralidade das existências significa singular, é uma única, é um único elemento, o plural desse elemento são vários elementos. Então vemos ali, uma vida no plural, ou uma existência no plural. Mais uma vez, quando nós falamos que o Espírito reencarna, no seu passado ele teve então existências. Só para a gente lembrar, fazendo aquela correção, não falamos vidas passadas, porque o Espírito não tem vida passada e não tem vida presente, ele tem uma única vida, mas ele tem experiências do passado e experiências atuais, vivências do passado e vivências atuais. Então quando nós falarmos na minha vida passada, que aquela luz de alerta começa então a girar, começa a piscar, para lembrar que eu não tenho vidas passadas e não terei vidas futuras, porque o Espírito é imortal e ele tem uma única vida. e essa vida vai se desenvolvendo nesses dois planos, no plano físico e no plano espiritual. E aí então nós podemos chamar de vivência, de existência, seja como for. Porque mais uma vez, se nós afirmarmos que nós temos vidas passadas, dá a impressão de que uma vida não tem nada a ver com a outra. E a minha vida atual, ou a minha existência atual, ela está diretamente ligada à minha existência anterior, já que eu continuo evoluindo, é um caminho. É como se fosse pegando ali um trem, e parando em diversas estações. Essas estações estão distribuídas ao longo de uma linha. Então nós nos desenvolvemos a partir de uma existência linear. Uma existência física, ou uma vivência física, seguida da outra, com esses intervalos no mundo espiritual. Como eu já falei para vocês outras vezes, pensamento oriental, que lembra que a vida é como uma grande corrente, em que os elos estão intimamente conectados, presos uns aos outros. E quando essa grande corrente dourada é mergulhada num grande oceano, um elo acaba emergindo de cada vez. Esses elos são exatamente as nossas existências materiais. Então a grande corrente, infinita corrente, que nós não conhecemos, porque ela teve uma origem, mas não teve fim. Daí a ideia da imortalidade, e não da eternidade, que não tem começo e não tem fim. Então se nós olharmos a nossa existência como sendo um pequeno elo que aparece na superfície de um oceano, nós podemos imaginar que o resto da corrente que se encontra lá embaixo, tanto o tamanho que vem do passado, como aquele tamanho que deve se estender no futuro, é algo muito grande, muito longo. Então que a nossa existência hoje, puxa todas as nossas existências anteriores, e que depois futuramente será puxada também por outras existências que virão na sequência. E cada encarnação para nós é um elo que acaba emergindo e acaba então se apresentando na superfície desse oceano. Muito bem, vamos então aos argumentos de Leão Denis. Bom dia pessoal que chegou. Pluralidade das existências, ou seja, várias existências que nós acabamos experimentando. Como Leão Denis falou da alma imortal, que ela é criada a partir daquela ideia da pré-existência, num determinado momento que os próprios espíritos afirmam, quando Kardec pergunta duas vezes inclusive, quando que a alma foi criada, em que tempo, em que momento a alma foi criada, e os espíritos dizem, nós não conhecemos porque esse é um dos assuntos que fazem parte dos mistérios de Deus, ou que estão encobertos pelo véu dos mistérios de Deus. então os espíritos não sabem quando fomos criados. Até porque, por sermos individualidade, cada um de nós temos ali a nossa própria história, temos o nosso próprio caminho. E desconhecemos o momento em que a alma, por exemplo, o espírito, se individualiza, evoluindo de reinos inferiores. Até mesmo essa conexão que existe entre o mundo animal, animal no sentido dos irmãos inferiores, e do espírito humano, no momento em que ele se individualiza, isso para nós é um grande mistério, é um grande enigma, que merece um estudo mais aprofundado. Quem sabe um dia nós tenhamos respostas para isso. Então o espírito foi criado, a partir de lá ele evoluiu. Como acontece essa evolução? Diz para nós aqui Leão Deni, sobre que forma se desenvolve a vida imortal? E que é na realidade a vida da alma? Para responder tais perguntas, cumprirá a origem e examinar em seu conjunto o problema das existências. Sabemos que em nosso globo, a vida aparece primeiramente sobre os mais simples, os mais elementares aspectos, para elevar-se por uma progressão constante de formas em formas, de espécies em espécies, até o tipo humano, coroamento da criação terrestre. Olha que legal que Leão Deni coloca. Então os reinos vão se conectando de espécie em espécie, de forma em forma, até o coroamento da criação humana, ou seja, a existência no mundo material. Então nós hoje, por mais primitivos que sejamos, por maior que seja, por mais chocante que seja muitas vezes o nosso comportamento na vida e em sociedade, nós alcançamos o topo, pelo menos da criação material no mundo físico, dessa evolução. O espírito continua evoluindo a partir dali. Mas ao chegarmos aqui no mundo material, na condição humana, é o máximo que nós podemos alcançar aqui. É como se nós dissessemos que um jovem que vive a sua vida acadêmica, a sua vida escolar, ao chegar no último ano de um ensino fundamental, ele chegou no máximo que ele podia alcançar. A partir dali, ele vai precisar mudar de escola. Ou passar, por exemplo, saindo do ensino fundamental, passar para o ensino médio, como acontece aqui no Brasil, e depois ele passa para o ensino superior, que é o estado mais avançado, e depois ali evoluindo a partir das pós-graduações que ele pode fazer. Então aqui no nosso mundo, a nossa escola, o máximo que chega é essa condição humana. Não passamos daqui. Mas o espírito, quando ele começa então a passar desse ponto, desse grau evolutivo, então ele continua a partir de outras dimensões. Então, muito bem. Coroamento da criação terrestre. Pouco a pouco, desenvolvem-se e depuram-se os organismos. Aumenta a sensibilidade. Lentamente a vida liberta-se dos liames da matéria. O instinto cego dá lugar à inteligência e à razão. Teria cada alma percorrido esse caminho medonho, essa escala de evolução progressiva, cujos primeiros degraus afundam-se num abismo tenebroso? Antes de adquirir a consciência e a liberdade, antes de possuir, de se possuir na plenitude de sua vontade, teria ela animado os organismos rudimentares revestidos às formas inferiores da vida? Em uma palavra, teria passado pela animalidade? O estudo do caráter humano, ainda com o cunho da bestialidade, leva-nos a supor isso. Então, a conclusão aqui brilhante de Leandrini, que mostra que muitas vezes pela primitividade do nosso comportamento, com relação aos instintos, com relação a viciações, com relação a nossa própria conduta no mundo material, nessa nossa relação de sociedade, por exemplo, substâncias, sensações, comportamento, no caso da violência, da sexualidade, do egoísmo, aquilo que nós vemos de mais primitivo no comportamento humano, mostra que muitas vezes nós nos assemelhamos aos animais desse reino inferior, agindo simplesmente em função da nossa própria sobrevivência. Então, nessa antipatia que muitas vezes nós nutrimos pelos nossos semelhantes, pelas pessoas que convivem conosco, dizendo, por exemplo, que muitas vezes nós encontramos animais com comportamentos que se assemelham aos seres humanos, e encontramos seres humanos que se assemelham aos animais. Na verdade, nós temos que ser muito lógicos nessa afirmação, e tirarmos um pouco dessa paixão com que nós envolvemos esse raciocínio. Os animais são animais, os seres humanos são seres humanos. Então, não tem animal que se parece com o ser humano, e não tem seres humanos que se parece com o animal. Na verdade, nós temos animais que demonstram instintos, que demonstram sentimentos e raciocínio que estão acima da média dos seus semelhantes, e temos ali seres humanos que muitas vezes demonstram ainda resquícios bastante profundos desse comportamento que teve no passado. Então, não façamos esse julgamento a essa comparação de dizer que seres humanos se assemelham a animais. Na verdade, são seres humanos em condição primitiva. Assim como nós temos animais numa condição mais evoluída. Simples assim. Sem qualquer tipo de romantismo, sem qualquer tipo de paixão, sem qualquer tipo de rebeldia contra essa convivência essa espécie, a própria espécie. E continua. O sentimento da justiça absoluta diz-nos também que o animal, tanto quanto o homem, não deve viver e sofrer para o nada. Uma cadeia ascendente e contínua liga todas as criações, o mineral ao vegetal, o vegetal ao animal e este ao ente humano. Liga-os duplamente, ao material como ao espiritual. Não sendo a vida mais do que uma manifestação do espírito, trazida pelo movimento, essas duas formas de evolução são paralelas e solidárias. A alma elabora-se no seio dos organismos rudimentares. No animal está apenas no estado embrionário. No homem adquire o conhecimento e não pode mais retrogradar. Porém, em todos os graus, ela prepara e conforma o seu invólucro. As formas sucessivas que reveste são a expressão do seu valor próprio. A situação que ocupa na escala dos seres está em relação direta com o seu estado de adiantamento. Não se deve acusar Deus por ter criado formas horrendas e desproporcionadas. Os seres não podem ter outras aparências que não sejam as resultantes das suas tendências e dos hábitos contraídos. Acontece que almas, atingindo o estado humano, escolhem corpos débeis e sofredores para adquirirem as qualidades que devem favorecer a sua elevação. Porém, na natureza inferior, nenhuma escolha poderiam praticar e o ser recai forçosamente sob o império das atrações que em si desenvolveu. Olha que raciocínio brilhante que Leandrini traz para nós. Quando ele fala, por exemplo, que cada princípio inteligente, quando nós falamos em princípio inteligente, nós podemos colocar, por exemplo, todos os princípios espirituais que existem no mundo físico, que é até aquela dúvida. Quando nós podemos considerar que existe ali um ser vivo quando nós fazemos uma análise dos grupos de seres vivos na classificação taxonômica, quando a gente fala sobre as moneras, os primeiros seres vivos que são unicelulares, e as moneras também são classificadas como seres que não têm membrana nuclear, então é simplesmente uma célula que tem ali características diferentes da nossa. Então esses seres, bactérias, outros seres microscópicos, outros micro-organismos, fazem parte desse primeiro reino. A partir do momento em que ele está vivo, como é que nós podemos entender o princípio que o anima? Porque ele não é simplesmente um princípio vital. O princípio vital é aquilo que dá vida. mas existe um princípio espiritual que nós estamos muito distantes de compreender, que anima também aquele ser. Tanto que quando nós pegamos uma bactéria, uma bactéria ela é viva, ela nasce, seja a partir do nascimento mesmo, a partir de uma geração, ou a partir de uma reprodução quando ela se divide. Ela se reproduz através da divisão. E aí então, nasce, se desenvolve, se alimenta, se reproduz, e isso é sinal de vida, dentro de algumas escolas filosóficas. Se pergunta, por exemplo, me defina a vida? Aí começamos então a falar sobre uma visão científica da vida, uma visão filosófica da vida, uma visão religiosa da vida. Mas de um modo geral, considera-se, bem genericamente, que vida, um animal vivo, é todo aquele que nasce, se alimenta, se desenvolve, se reproduz e morre. Isso representa a vida. Se existe vida, é porque existe ali um princípio que está vivo, não apenas um princípio vital, que dá vida a ele, mas o próprio indivíduo, ou aquele elemento, se encontra com vida. Todas as moneras, nós passamos para as protistas, que são seres mais, embora também possam ser unicelulares, mas aparecem ali, aquelas células eucariontes, que tem ali membranas nucleares e tudo mais, diferente das procariontes, que são aquelas que não têm membranas. Dali da parte das protistas, nós passamos então para os fungos. Depois dos fungos, nós passamos para os vegetais, dos vegetais, nós passamos para os animais. E assim, nessa classificação taxonômica, nós vemos assim que existe várias classes de seres vivos. Até mesmo, muitas vezes, não sabemos diferenciar, no caso, por exemplo, das algas azuis, existe uma grande dúvida se eles são bactérias que atingem, células que são protistas, indivíduos protistas, que chegam naquela condição que muitas vezes chegam até 10 metros de comprimento, ou se são plantas, que são seres mais complexos. O vírus, por exemplo. O vírus é um indivíduo que não é celular, a sua estrutura de proteína, e ele não tem classificação nessa categoria, nessas classes. Então ele é considerado um ser à parte. Então nós temos todas as classes da classificação taxonômica e os vírus que são seres à parte. Onde exatamente começa a vida? Muita gente vai dizer assim, mas a vida só aparece a partir do momento em que nós temos ali um mamífero. Outros falam, tá, mas o mamífero, ele já é um pouco mais evoluído, mas se nós voltarmos para os répteis, também vamos encontrar. Voltando um pouco mais, saímos dos répteis, chegamos nos artrópodes, onde temos ali os insetos. Mas saindo dos insetos, nós voltamos para outro, e para outro, e para outro, e pergunta-se, onde começa exatamente a vida? Não sabemos. Por isso, Leandrini coloca que, independente disso, cada indivíduo ocupa o seu grupo de acordo com as qualidades que apresentam. É, exatamente, Silvio, porque a gente vê que o estudo que Kardec fala, lá nos três reinos do livro dos espíritos, no último capítulo da segunda parte, ele faz uma abordagem muito superficial sobre essa questão dos reinos mineral, dos reinos vegetal, dos reinos, do reino animal, não é, desses três reinos, e quando ele fala sobre isso, a gente vê que são perguntas muito simples. Quando ele fala, simplesmente, o que a gente pode tirar de essência desse estudo que ele apresenta, é dizer que todos esses grupos estão de alguma forma conectados, partindo daquele princípio, que é o mais primitivo, até aquele que é o mais evoluído, que no caso é o ser humano. Mas como eles se encadeiam? Como eles se desenvolvem? O que os espíritos afirmam é que do átomo ao arcanjo, todos os seres estão conectados. Mas o que acontece entre eles, a forma, onde, como, isso nós não sabemos. exatamente porque o objetivo de Kardec naquela época era, primeiro, e mais importante de tudo, nos convencer de que nós somos espíritos imortais, e que nós estamos evoluindo, e por isso se justifica, ou se justificam, todas as experiências que nós passamos de dor, de sofrimento, de felicidade. Então o objetivo dele era falar assim, olha, tira a ideia do dogma, e se entenda como espírito imortal, reencarnado, lei de causa e efeito, e coisa e tal. Mas o que a gente poderia falar sobre os reinos inferiores? Kardec falava assim, olha, a gente não pode perder tempo com isso agora. Porque primeiro, é o básico, é como se você estivesse ensinando culinária para alguém, ou ensinando a fazer bolos, por exemplo, a parte de confeitaria, perdendo tempo em explicar como é que se faz um recheio, uma cobertura, sem que ele saiba fazer a massa, que é o básico. Então primeiro nós temos que aprender a base. A partir dali, toda a evolução do conhecimento da culinária, da gastronomia, se dará a partir do momento em que ele for atingindo novos conhecimentos. Assim, a doutrina espírita que Kardec trouxe para nós, foi aquele pão de ló. A partir do qual, viriam todas as variações de culinária, de produção, de criatividade, mas primeiro temos que aprender a fazer a massa. O livro dos espíritos e os livros da codificação representam essa massa. E 150 anos depois, ou um pouco mais do que isso, nós estamos agora aprendendo a utilizar essa massa a partir de novas combinações de recheio, de cobertura, de sabores. Então não estudamos sobre aquilo. Mas Leão Denis já propunha isso, para entender exatamente que no meio desse reino ou vivendo vivenciando esses reinos inferiores, nós temos ali também a questão da imortalidade da alma. Nós temos ali grupos que quando estudam essa questão dos reinos inferiores, utilizam nomes específicos ou nomes diferentes. Quando se fala, por exemplo, alma, para esses grupos trata-se unicamente da alma humana. Mas e quando você analisa, por exemplo, um cachorro, um gato, um elefante, uma baleia, como é que você pode chamar aquele princípio? Uns vão dizer princípios inteligentes, apenas isso. Kardec fala de princípio espiritual, ele fala da alma animal, como ele usa, por exemplo, no livro A Gênese. Ele fala alma, se referindo a nós, seres humanos, e fala a alma animal, quando ele se refere aos animais dos reinos inferiores. mas um mosquito, por exemplo, um pernilongo, ele tem alma? O que exatamente o anima? Como é que nós poderíamos explicar qual a sua estrutura? Pensando em uma barata, por exemplo, ela tem alma? Pensarmos em um elefante, certamente ele tem alma? E essa dificuldade é tanta que a gente lembra que voltando a alguns poucos séculos no tempo, nós encontraremos, por exemplo, na nossa relação, naquele período da escravidão, a afirmação de que os negros não tinham alma. Somente os brancos tinham. Então entrávamos numa questão de preconceito, entrávamos numa questão de falso julgamento. A Luciana colocou tem ou não, eu não sei. Olha, o que a gente lembra, Luciana, como Leandrini coloca para nós, ele coloca assim, deixa eu voltar aqui para a gente ler esse trechinho, porque ele nos ajuda. A alma elabora-se no seio dos organismos rudimentares. No animal está apenas no estado embrionário. Qual seria esse animal que ele se refere? A partir de qual espécie ele considera que se trata de um animal? Uma borboleta teria alma? Essas são as perguntas que nós fazemos. O Zé colocou agora com a velhice, Zé, tira a velhice, coloca agora com a maturidade, estou aprendendo o seguinte, se tomar cuidado com o preconceito e a precipitação, para tentar julgar tudo, sempre tomar cuidado, sim, é o fundamental. A Luciana colocou, e se tem, qual é o procedimento? Como lidar com isso? Boa pergunta, Luciana. Essa é uma dúvida que todo mundo tem, inclusive eu. Quando nós estudamos, eu fiz um estudo há pouco tempo, lá na nossa sala Espiritismo Net Jovem, na segunda sexta-feira desse mês agora que termina, falava exatamente sobre a metempsicose. Metempsicose nada mais é do que a crença na reencarnação. Só que a metempsicose apresenta para nós um elemento interessante, que é exatamente a reencarnação sem a preocupação única de evolução. Mas o espírito pode também retroagir na reencarnação para que possa aprender. Não que a alma vai retroagir, a alma sempre vai evoluir, mas a reencarnação, por exemplo, no corpo de um animal, de um inseto, segundo algumas doutrinas orientais, e como na própria Grécia também já se acreditava dessa forma, significa que para o espírito é uma punição. Mas nem todos os animais representam punição. Há então aquele que afirma, que afirmava na época que se por acaso um espírito que tinha alcançado uma certa pureza na alma se reencarnasse num passarinho que tivesse um belo canto, significava para ele a evolução. Ao mesmo tempo que se ele reencarnasse entre os seres rastejantes, significaria para ele uma punição. Então a metempsicose fala sobre isso, reencarnar num ser mais evoluído, ou um ser mais belo, ou sofrer junto aos seres de reinos inferiores. E por isso então, quando nós vemos muitas histórias, muitos filmes, que mostram que se por acaso você se encontra num templo budista, você não deve matar nenhum ser. Você não deve arrancar uma flor, você não deve matar um inseto. Exatamente porque ali pode estar um parente seu. E Kardec colocou essa pergunta para os espíritos. Como é que nós podemos entender a metempsicose? E eles explicam que cada indivíduo, usando quase praticamente essas palavras de Leão Deni, ele diz que cada indivíduo apresenta fisicamente características da sua evolução. E que o espírito não retrograda, ou seja, ele não pode reencarnar em seres inferiores. E aí então a Silvia voltou a perguntar, quer dizer que eu não posso matar um mosquito? Olha, a gente lembra sempre, Silvia, que nós temos muitos desses seres desses reinos inferiores que são vetores de doenças. E para isso nós temos que nos precaver. Então são temas extremamente complexos para nós. Isso me traz alguma consequência? Isso traz algum prejuízo? Certamente a gente vai vivendo com essa dúvida, vai vivendo com esse grande, com essa grande angústia de saber como lidar com essas dificuldades. Mas a gente lembra sempre também que muitas vezes a gente fica preocupado em matar um mosquito, mas quando vai almoçar como aquele belo bife com batatas fritas. Então na verdade nós estamos ainda desenvolvendo o nosso raciocínio, desenvolvendo o nosso entendimento a respeito da vida. Não é por aí? Quando você fala assim, eu não posso matar um pernilongo, só que falar isso sentado dentro de uma churrascaria. E aí nós pensamos, como lidar com esses espíritos? Como lidar com esses seres? O Zé colocou lá na Índia, muitas seitas procuram pisar com cuidado para evitar matar insetos por causa do conceito de vida. Também é muito complicado, né Zé? Porque ao mesmo tempo que nós temos ali um entendimento a respeito da alma, nesses reinos inferiores, olha Sandra, você não vai para o céu por causa disso, viu? você vai reencarnar como mosca da próxima vez. Mas ao mesmo tempo, Zé, nós temos também muitas fantasias que envolvem essas ideias. Qual é exatamente a realidade? Como entender tudo isso? Vamos em frente. Eu sei que a partir de hoje, vocês nunca mais vão olhar para um pernilongo como olharam antes disso, né? Toda aquela lata de veneno que vocês tinham no quarto, aqueles sprays, toda aquela coisa toda, vocês vão olhar duas vezes a partir de agora. Devo apertar ou não devo apertar? ele deve me picar ou não deve picar? Esse é um problema que a gente acaba enfrentando a partir desses nossos entendimentos. Vamos em frente. Ahn... deixa eu ver aqui... Essa explicação de que o espírito reveste exatamente o corpo característico, um corpo próprio do seu estágio evolutivo, essa explicação pode ser verificada por qualquer observador atento. Nos animais domésticos as diferenças de caráter são apreciáveis e até os de outras espécies parecem mais adiantados que os outros. Alguns possuem qualidades que se aproximam sensivelmente das da humanidade, sendo suscetíveis de afeição e devotamento. Como a matéria é incapaz de amar e sentir, forçoso é que se admita neles a existência de uma alma em estado embrionário. Nada há, aliás, maior, mais justo, mais conforme a lei do progresso, do que essa ascensão das almas operando-se por escalas inumeráveis, em cujo percurso elas próprias se formam. Pouco a pouco se libertam dos instintos grosseiros e despedaçam a sua couraça de egoísmo para penetrarem nos domínios da razão, do amor e da liberdade. É soberanamente justo que a mesma aprendizagem chegue a todos e que nenhum ser alcance o estado superior sem ter adquirido aptidões novas. Aqui a gente lembra também uma grande dúvida quando eu olho para a Rita aqui do lado, a Rita é a nossa cachorrinha e a gente se pergunta por que os animais sofrem? Como explicar o sofrimento dos animais na nossa sociedade? Por como é que nós podemos explicar o sofrimento dos animais que são sacrificados para a nossa alimentação? São dúvidas que vão surgindo e que a gente não vai encontrar resposta fácil nesse nosso estágio evolutivo sem nos aprofundarmos um pouco mais é Rita, bonitinha ela. Vou falar para minha irmã sugerir teu nome, Sandra, que ela é uma graça, diga-se de passagem. Então como entendemos tudo isso? Ainda é muito difícil para nós, porque para poder entender exatamente o princípio da vida nos reinos inferiores é importante que nós tenhamos uma visão a partir do mundo espiritual. Exatamente que, exatamente porque quando nós falamos sobre as muitas existências que nós seres humanos temos, nós lembramos que os animais também as possuem. Mas como se dá a reencarnação dos animais? Eu fiz essa pergunta aos amigos espirituais, deixa eu pegar aqui para vocês a resposta, vou ter que procurar rapidamente aqui porque eu não tinha me preparado para ler essa mensagem, mas é rápido. Deixa eu ver aqui. Só um instantinho. Se eu não encontrar agora depois eu passo para vocês. calma, calma, calma. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui já é uma resposta que eu vou pegar de Kardec que eu achei aqui. E a outra, só um instantinho. Como eu fiz essa pergunta aos espíritos, inclusive nós temos aquele estudo dos elementais, né? o elemental nada mais é do que esse princípio inteligente nas suas primeiras encarnações. E aí nós falamos um pouquinho das fantasias que existem hoje. Deixa eu ver isso aqui. Só um instantinho. Tá, achei aqui. Então primeiro, eu vou ler para vocês aqui a psicografia. Deixa eu ver aqui. Não, não é esse. É o outro. Só um instantinho. Eu acho que é importante a gente ler isso daqui. Mas como eu não sou muito organizado com as minhas coisas, eu acabo tendo problemas para achar as coisas que eu preciso no momento certo. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, achei. Fiz a seguinte pergunta para os espíritos. essa pergunta foi encaminhada para a equipe espiritual do Centro Espírita Leão Deni. E aí então eles me responderam. Antes disso, a Luciana colocou temos uma relação mais íntima com alguns animais e aversão a outro como cães e os insetos. Não é uma questão de afinidade exatamente pela resposta que os animais podem dar à nossa dedicação. Está aqui, eu coloquei assim, de várias perguntas que eu fiz, eu coloquei assim, a existência dos animais no mundo espiritual também pode ser classificada como polêmica, já que contamos apenas com raríssimos relatos pessoais que vemos, ou como superficiais ou sem concordância geral, ou até mesmo um pouco fantasiosos. Como, onde e por quanto tempo vivem os animais desencarnados na esfera espiritual? Como são tratados no momento do desencarne durante o período de erraticidade e como é o processo de reencarnação ou o planejamento reencarnatório desses irmãos sejam domésticos sejam selvagens? Então, essa pergunta que eu fiz agradecendo sempre a atenção que eles trazem para nós sobre essa questão e eles responderam o seguinte Como princípios inteligentes da criação que estão sendo formados para outras etapas evolutivas há a individualidade que se conserva conforme o aspecto evolutivo de cada raça em questão que são agregadas segundo o estado vibratório em regiões específicas do espaço sob a proteção de espíritos responsáveis por esse processo e onde há verdadeiros laboratórios onde se processam o auxílio ao desenvolvimento das raças e proteção das mesmas com a finalidade de utilização futura segundo as leis de Deus Muitas colônias agregam esses princípios inteligentes à semelhança com o que ocorre no ambiente terreno para dar e oferecer apoio proteção e certos tipos de trabalho junto com os espíritos responsáveis por tarefas de socorro apoio e até mesmo entretenimento são aspectos que são considerados em cada colônia tanto quanto suas necessidades para que sejam deslocados até o local adequado tudo obedece ao bom senso e as necessidades específicas de cada colônia e do local o processo de retorno ao ambiente terreno obedece a vários aspectos que são processados nesses laboratórios ou regiões onde eles são situados mas em regra geral obedecem ao próprio automatismo operante da vida ou seja serem necessários ao processo geral de formação criação manutenção da vida biológica do planeta não tendo consciência de como se processam ou aonde se dirigem podemos comparar palidamente a própria cadeia alimentar da vida material e nesse caso a vida espiritual se processa nesses de igual maneira onde a perda da vida biológica agrega esse princípio às regiões específicas e pelo próprio mecanismo de início ou reinício de vida se deslocam para o próximo corpo biológico de acordo com suas necessidades onde o magnetismo atração e repulsão oferece o princípio básico mas que os espíritos responsáveis pelo desenvolvimento e processo coordenem não dirige em todas essas etapas sem interferir nessas etapas automáticas próprias de cada energia e princípio que ali está agregado há certamente muitas outras causas que o tempo não permite dizer mas que poderão estudar melhor e compreender se estudarem melhor este magnetismo biológico dos animais migração migrações dos animais etc que obedecem ao princípio básico que é o da sobrevivência preservação da espécie manutenção da vida reprodução etc então essa foi a resposta que eles me deram quando eu fiz essa consulta e a gente vê que esse pouco que falaram que foram aqui algumas linhas consideráveis já dá um nó na nossa cabeça né o que acontece por exemplo se um animal doméstico que faz parte da nossa relação social acaba desencarnando mas o que acontece ao mesmo tempo quando uma gazela acaba sendo morta por um leão na savana africana qual o destino desses dois espíritos já que claramente manifestam condição evolutiva diferente o que acontece quando um peixe é pescado e quando um elefante desencarna o que acontece com esses espíritos já que nós vemos claramente também condição evolutiva diferente então são perguntas que nós não teremos respostas mas o que interessa para nós hoje nesse nosso estudo é compreender que cada uma dessas espécies apresentam para nós um princípio inteligente e esse princípio inteligente que nós chamamos de alma seja a alma animal seja a alma humana seja lá qual for o nome que nós demos para ele é um elemento imortal que se encontra evoluindo vamos avaliar aqui a questão que Leandrini coloca para nós sobre o princípio inteligente ou a alma dos seres humanos Kardec coloca para nós na revista espírita de janeiro de 1864 no tema perguntas e problemas processo nas primeiras encarnações olha só o que ele fala sobre isso pergunta isso Kardec coloca para os espíritos duas almas criadas simples e ignorantes não conhecem nem o bem nem o mal vindo sobre a terra se numa primeira existência uma segue o caminho do bem e a outra do mal como é de alguma sorte o caso que as conduz não merecem nem punição nem recompensa nessa primeira viagem terrestre não deve ter servido senão a dar a cada uma a consciência de sua existência consciência que não tinham de início para ser lógico seria preciso admitir que as punições e as recompensas não começam a ser infligidas ou concedidas se não a partir da segunda encarnação quando os espíritos sabem dirigir distinguir o bem dentro do mal experiência que lhes falta na sua criação mas que adquiriam por meio da sua primeira encarnação essa opinião é fundada a resposta embora esta questão já esteja resolvida pela doutrina espírita vamos respondê-la para a instrução de todos ignoramos absolutamente em quais condições são as primeiras encarnações da alma é um desses princípios das coisas que estão nos segredos de Deus sabemos somente que elas são criadas simples e ignorantes tendo todas assim o mesmo ponto de partida o que está conforme a justiça o que sabemos ainda é que o livre-arbítrio não se desenvolve se não pouco a pouco e depois de numerosas evoluções na vida corpórea não é pois nem depois da primeira nem depois da segunda que a alma tem uma consciência bastante limpa de si mesmo para ser responsável por seus atos não é talvez se não depois da centésima talvez da milésima ocorre o mesmo com a criança que não goza da plenitude de suas faculdades nenhum nem dois dias depois do seu nascimento mas depois de anos e ainda então que a alma goza de seu livre-arbítrio as responsabilidades crescem em razão do desenvolvimento de sua inteligência assim é por exemplo que um selvagem que come seus semelhantes é menos punido do que o homem civilizado que comete uma simples injustiça nossos selvagens sem dúvida estão muito atrasados com relação a nós e no entanto estão muito longe de seu ponto de partida depois de longos períodos a alma encarnada está submetida a influência exclusiva dos instintos de conservação pouco a pouco esses instintos se transformam em instintos inteligentes ou para melhor se dizer se equilibram com a inteligência mais tarde e sempre gradualmente a inteligência domina os instintos é então somente que começa a responsabilidade séria o autor da pergunta comete além disso dois erros graves o primeiro é admitir que o acaso decide o bom e do mau caminho que o espírito segue em seu princípio se houvesse acaso ou fatalidade toda responsabilidade seria injusta como dissemos o espírito está durante numerosas encarnações num estado inconsciente a luz da inteligência não se faz senão pouco a pouco e a responsabilidade real não começa senão quando o espírito age livremente e com conhecimento de causa o segundo erro é admitir que as primeiras encarnações humanas tem lugar sobre a terra a terra foi mas não é mais um mundo primitivo os seres humanos mais atrasados que se acham sobre a terra sobre a sua superfície já despojaram os primeiros coelhos da encarnação e nossos selvagens então estão em processo comparativamente ao que tinham antes de seu estado vir a se encarnar e seu espírito vir a se encarnar sobre este globo que se julgue agora no número de existências que são necessárias a esses selvagens para transporem todos os graus que os separam da civilização mais avançada todos esses graus intermediários que encontram sobre a terra sem solução de continuidade ou seja sem interrupção e pode segui-los observando observando-se as nuances que distinguem os diferentes povos não há senão o começo e o fim que aqui não se encontram o começo se perde para nós nas profundezas do passado que não nos é dado penetrar isto de resto pouco nos importa uma vez que este conhecimento não nos adiantaria em nada nós não somos perfeitos eis o que é positivo sabemos que nossas imperfeições são os nossos únicos obstáculos para a nossa felicidade futura estudemo-nos pois a fim de nos aperfeiçoarmos no ponto onde estamos a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sabiamente o bem do mal e é nesse ponto também é nesse nesse ponto também que sua responsabilidade está mais empenhada porque não se pode mais dizer dele o que Jesus o que disse Jesus perdoar-lhe Senhor porque não sabem o que fazem então essa é uma resposta que os espíritos trouxeram a pergunta que Kardec apresentou falando exatamente disso o princípio não é conhecido e ao mesmo tempo também isso não tem relevância para nós a não ser como um conhecimento complementar mas não é essencial saber o que nós fomos naquele passado ou quem nós vivemos naquele passado naquela personalidade qual era a nossa condição evolutiva quais foram os nossos comportamentos quando nós falamos de encarnações que são seculares isso não tem menor importância mas buscamos apenas a título de desenvolvimento de conhecimento mas os espíritos lembram para Kardec que naquele momento em que nós aprendíamos sobre a massa do bolo não interessa em nada por enquanto falar sobre o recheio a não ser que seja como conhecimento já que nós não teremos capacidade de absorver deixa eu correr aqui agora para a gente acabar esse nosso tema no dia em que a alma diz aqui Leão Deni libertando-se das formas animais e chegando ao estado humano conquistar a sua autonomia a sua responsabilidade moral e compreender o dever nem por isso atinge o seu fim ou termina a sua evolução longe de acabar agora é que começa a sua obra real nossas tarefas chamam-na as lutas do passado nada são ao lado das que o futuro lhe reserva os seus renascimentos em corpos carnais suceder-se-ão de cada vez ela continuará com órgãos rejuvenescidos a obra do aperfeiçoamento interrompida pela morte a fim de prosseguir e mais avançar eterna viajora a alma deve subir assim de esfera em esfera para o bem para a razão infinita alcançar novos níveis aprimorar-se sem cessar em ciência em critério em virtude cada uma das existências terrestres mais não é que um episódio da vida imortal alma nenhuma poderia em tão pouco tempo despir-se de todos os vícios de todos os erros de todos os apetites vulgares que são outros tantos vestígios de suas vidas desaparecidas outras tantas provas de sua origem calculando o tempo que foi preciso a humanidade desde sua aparição no globo para chegar ao estado da civilização compreenderemos que para realizar os seus destinos para subir de claridades em claridades até o absoluto até o divino a alma necessita de períodos sem limites de vidas sempre novas sempre renascentes só a pluralidade das existências pode explicar a diversidade dos caracteres a variedade de aptidões a desproporção das qualidades morais enfim todas as desigualdades que ferem a nossa vista fora dessa lei indagar-se-ia inutilmente porque certos homens possuem talento sentimentos nobres aspirações elevadas enquanto muitos outros só tiveram em partilha tolice paixões vis e instintos grosseiros que pensar de um Deus que estabelecendo uma só vida corporal nos houvesse dotado tão desigualmente e do selvagem ao civilizado tivessem reservado aos homens de bem tão desproporcionados e tão diferente em nível moral se não fosse a lei das reencarnações a iniquidade governaria o mundo a influência dos meios a hereditariedade as diferenças de educação não bastam para explicar essas anomalias vemos os membros de uma mesma família semelhantes pela carne e pelo sangue educado nos mesmos princípios diferenciarem-se em bastantes pontos homens excelentes têm tido monstros por filhos Marco Aurélio por exemplo foi o genitor de cômodo personagens cérebres e estimadas têm descendido de pais obscuros destituídos de valor moral se para nós tudo começasse com a vida atual como explicar tanta diversidade de inteligências tantos graus na virtude no vício tantas variedades nas situações humanas o mistério impenetrável pairaria sobre esses gênios precoces sobre esses espíritos prodigiosos que desde a infância penetram com ardor as veredas da arte e das ciências ao passo que tantos jovens empalidecem no estudo e ficam medíocres apesar dos seus esforços todas essas obscuridades se dissipam perante a doutrina das existências múltiplas os seres que se distinguem pelo seu poder intelectual ou por suas virtudes tem vivido mais trabalhado mais adquirido experiência e aptidões maiores o progresso e a elevação das almas dependem unicamente de seus trabalhos da energia por elas desenvolvidas desenvolvida no combate da vida umas lutam com coragem e rapidamente franqueiam os graus que as separam da vida superior enquanto outras mobilizam-se durante séculos em existências ociosas e estéreis porém essas desigualdades resultantes dos feitos do passado podem ser resgatadas e niveladas nas vidas futuras em resumo o ser se forma a si próprio pelo desenvolvimento gradual das forças que estão consigo inconsciente ao princípio sua vida vai ganhando inteligência e torna-se consciente logo que chega à condição humana e entra na posse de si mesmo aí a sua liberdade ainda é limitada pela ação das leis naturais que intervêm para segurar a sua conservação a liberdade e por conseguinte a responsabilidade são sempre proporcionais ao adiantamento do ser eis a única solução racional do problema através da sucessão dos tempos na superfície de milhares de mundos as nossas existências desenrolam-se passam renovam-se e em cada uma delas desaparecem um pouco do mal que está em nós as nossas almas fortificam-se depuram-se penetram mais intimamente nos caminhos sagrados até que livre das encarnações dolorosas tenham adquirido por seus méritos acesso aos círculos superiores onde eternamente irradiarão em beleza sabedoria poder e amor está aqui então o nosso estudo de hoje falando sobre essa questão das pluralidades das existências das muitas existências que nós temos como sendo um princípio evolutivo ou um processo evolutivo para todos nós ficamos por aqui então pessoal o nosso próximo estudo é exatamente o alvo da vida ou seja o que nós podemos alcançar da vida qual é o propósito da vida o porquê da vida leão dele mesmo escreveu um livro sobre isso chamado o porquê da vida e aqui nesse capítulo ele traz um pequeno resumo desse raciocínio muitas pessoas perguntam assim mas por que que nós existimos eu mesmo já fiz essa pergunta muitas vezes tá eu entendo que nós vamos alcançar a perfeição eu entendo da reencarnação mas pra que que nós existimos na nossa condição hoje certamente essa resposta não será convincente exatamente porque ela não pode ser compreendida ainda porque quando nós falamos sobre o porquê da vida sem observarmos aquela quantidade aquele acervo de existências que nós já tivemos no passado e teremos no futuro só analisar o porquê da vida a partir dessa nossa perspectiva é algo muito limitado pra nós é algo muito restrito pra todos nós então o próximo estudo nosso eis a questão assim dizia o alvo da vida então esse vai ser o nosso próximo tema só pra ter uma prévia Leandrini coloca assim por esses dados em torno de nós se estabelece a ordem o nosso caminho se esclarece mas mais distinto se mostra o alvo da vida sabemos o que somos e para onde vamos então a partir de agora a gente vai ver o que a gente deve buscar na nossa existência fechando por aqui então pessoal concluímos aqui o nosso estudo de hoje deixamos essa dúvida pro nosso próximo encontro na quarta-feira que vem e eu espero que vocês estejam aqui pra continuar acompanhando esse raciocínio tão profundo e tão importante